Porque aqui todo mundo pode ter acesso. E geralmente todo mundo tem ou deveria ter. Então, o americano, eu falo, ele nasceu, acho que deu um ano, a mãe falou, ó, agora eu tô te segurando. E ele já tem seguro. Só que nós brasileiros imigrantes, que já somos um número muito grande, e os hispanos aí também, latinos, não tem essa cultura. E acha que tudo é caro ou que eu não posso ter. E ela se torna caro também pelo risco país, laudo falso médico. No Brasil, né? No Brasil, estrada, saúde. E também, enquanto no Brasil é uma piscina, aqui é um mar de pessoas que contribuem. Então, a seguradora é puramente matemática, né? Pela grande quantidade de pessoas que contribuem, acaba baixando o custo e aumentando as apólices. Mas eu ia chegar que às vezes a gente acha pouco, né? Assim como você, nós também. Achamos 100 dólares, ah, você vai num bom restaurante, ou num médio restaurante, sei lá, num chicken fillet, com cinco pessoas você gastou 100 dólares. Então, não é um absurdo você gastar 100 dólares pra comer. Só pra traduzir, né? O chicken fillet é o McDonald's do frango aqui. É, o McDonald's do frango. É porque não tem no Brasil. É, não tem no Brasil. E alguém pode se falar, mas o que é isso? O que é isso? E a gente ama. Se você vem pros Estados Unidos, coma, porque vai ser muito... É, a gente ama. É gordo. É, mas é muito bom. É trash food. É, é bom, né? Mas uma média aí que dá pra 100 dólares você gastaria ali. Então, se você... Ah, eu não tenho dinheiro. Não, você não tem prioridade. Exato. Porque 100 dólares você gasta em outros lugares, como lazer. Numa pizza, num sushi. Em Orlando tem muito sushi de brasileiro, né? Aqui não sei se tem, mas em Orlando... Acho que tem, mas não de brasileiro. É, aqui em Orlando tem muito de brasileiro. Então, sushi, lá o rodízio, acho que é 69, 79, alguma coisa assim. Então, é menos um sushi do final de semana.